Trabalhar é bom demais. É bom pra ele trabalhar? É bom. Aí galera, olha pra quem... Pessoa que trabalha tudo mesmo. É, vive mais quem trabalha? Ninguém faz nada, fica sentado. Aí aposentada, mas não deixa de trabalhar, né? Quintalzinho plantado, milho bonito, feijão. E não planta mais? Porque não acha lugar de plantar. Aí ó, não planta mais roça porque não acha lugar pra plantar. Lugar pra plantar. Você já gastou com um dia pra limpar aquela outra parte ali? Um dia. Aí com um dia porque eu trabalhei as horas. Ah... Já vai cedo. Só quando soltar mais frio, né? É, já vai cedo. Até que eu cortei o fio aqui, eu já vou parar. Aí o pessoal pode cobrir normal. Ah, tá. Já vai aproveitando o tempo mais fresco, né? E o que você plantou aqui nesse quintal aqui? Feijão e... O que mais? Já não precisa plantar, já nasce. E a água é nativa, né? É, já cortei sete de água demais. Vai levar raleando. Já tem calor aqui? Você pode vender e levar aqui sem renda. O que você produzir aqui, eu vou vender lá pra você. É. Nos dois, né? Ah, tá. Bom demais. Uma renda a mais, né? É. Se bem que você nem precisa de dinheiro. Não. Não quis não. Olha, o marido seu não quis... Nem recebendo, não quis te ajudar? Não. Ai, que esses homens tão ficando preguiçosos, né? Hehehe. Acho que ela tá maciando. A hora que eles passaram você aqui, ó. Não vai evitar ninguém. O catador e... Feijão da arranca, como vocês falam, né? Dois. Feijão. Feijãozinho de corda. Fava também, né? Você plantou fava também aqui? Tô vendo o pé do velhomizinho. Olha só, galera, como que a rancinha dela tá boa. Quiabo, milho, feijão catador. Feijão carioquinha. Tiabo, cachê. E aí Olhos de corda... Olhos de corda. Olhos de corda. Olhos de corda. Elas Jayas dix p tasked каким vínco Megawas? Aqui é o... ... bom sojamento mesmo. E vai plantar bastante. Vem pra arraba mais rápido, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do quintal de rosa também, pra vocês verem. Aqui já tem um peço de quiaba maiosa, pininha. Banana. Pimenta malagueita. Pé de petomba, banana. Mais pé de petomba lá no fundo, pé de manga. Essa parte aqui, o milho já está maior um pouquinho, a plantou primeiro. Olha só. O quintal dela é muito produtivo, todo ano ela coi seu milho. Pava, peijão catador. Guandu. E mais um pé de pinha. Mais banana, né? Aqui umas torceiras de banana. Alguns cachos. Mais algumas torceiras de banana. Urucum. Urucum. E um pé de fumo que ela usa pra fazer a inseticida, pra eliminar os pulgões. Mais nada fortinho dela. Orgânica. Ali pra frente tem mais algumas mudas. Vamos tomar um pézinho de banana aqui. Aqui a frente o pé de petomba novamente. Pé de pina. Pé de pina. Mais banana. Uma espécie de banana que dá por aqui. Urucum. E mais milho. Olha só como está bonito esse milho dela. E lá no fundo está ela lá. Continua com a enxadinha dela trabalhando. E aí. Espero que vocês. Gostem do vídeo. E... Deixa o joinha aí pra gente. Que curtam, né? Compartilhem. Comentem. Se inscrevam no canal Foda Roça e Luz, se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para estar recebendo notificações dos próximos vídeos. Obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado e fiquem todos com Deus. Para que os próximos vídeos com Deus. E aí.